Meio século depois de revelar grandes nomes do samba carioca, como Paulinho da Viola e Nelson Sargento, o show Rosa de Ouro, 50 anos, chega ao Teatro Sesc Ginástico, no centro do Rio. A apresentação conta com sambas consagrados, como Batuque na Cozinha, de João da Baiana, e Quitandeiro, de Paulo da Portela e Monar, além de músicas inéditas, como Tempo de Rosa, composta especialmente para esse show. A gente tem uma responsabilidade muito grande ao abraçar esse projeto, porque a gente tem que prestar uma homenagem para eles também, e a gente tem que fazer um show à altura da grandeza que eles alcançaram no cenário cultural brasileiro. Criador do show original, o compositor Hermínio Belo de Carvalho lembra que o Rosa de Ouro foi um dos grandes responsáveis por popularizar o samba, que na época era restrito aos morros e terreiros. Você falou uma coisa que me fez, na verdade, a Elisete Cardoso, que era então o grande nome da música brasileira, quando ela foi ver o Rosa de Ouro, ela falou para mim, olha, vou gravar tudo. E você vai ser o produtor. O espetáculo é uma realização do Sesc Rio e estará em cartaz nos dias 19 e 20 de maio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.